Bem, pessoal, é o seguinte, olha, uma carreira dedicada ao jornalismo nas áreas do esporte e da política. O narrador e apresentador Elton Pimenta foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa em reconhecimento aos seus mais de 30 anos de trabalho em vários veículos de comunicação de São Paulo. Narrador esportivo Elton Pimenta transmitiu grandes eventos mundiais, entre eles, três Copas do Mundo. Em 1990, começou a trabalhar na TV Record e passou também pela TV Tati e Rede Manchete. O Elton é um entrevistador nato, ele consegue sempre, nas entrevistas que ele faz, ele colher informações que muitos outros jornalistas que entrevistaram aquela mesma pessoa acabam não conseguindo. E isso de uma maneira muito generosa, né? Ele é extremamente competente, ele brilhou no rádio no início da carreira, fez várias Copas do Mundo, então ele tem um nome muito consagrado, né? Em São Paulo, especialmente. E de uns anos pra cá, tem atuado fortemente também na área política. Há mais de 30 anos faço um programa de entrevistas em TV no mundo político. Eu comecei radiando futebol e no boteco a discussão foi pênalti, não foi. Hoje a política cresceu tanto que a discussão no bar é política. Eu fiz esse programa, pulo lá e digo sempre que programa político é igual praia, não tem rico e não tem pobre. Botou uma sunga, todo mundo entra. Parlamentares, amigos e autoridades participaram do reconhecimento ao jornalista. Alto Pimenta é uma pessoa espetacular, sensacional. Há muito tempo trabalhando na nossa região, conhece bem a nossa região, então é um profissional, um jornalista de altíssimo nível. A iniciativa da concessão, da honraria, que reconhece pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado de São Paulo, foi da deputada Ana Perudini, do PT. Eu nunca encontrei um jornalista como ele, numa entrevista, que pudesse me deixar tão à vontade e que pudesse conduzir com tanta maestria. Quando ele começou a ter um problema, um problema de saúde que dificultou o seu caminhar, ele foi tentando, tentando e tentando. Um dia eu encontrei com o andador com uma bolinha, uma bolinha de um verde florescente para que ele pudesse perceber com o andador o caminhar. Quando veio o processo da pandemia e o encerramento das atividades na TV, ele se reinventou, continuou trabalhando e continua trabalhando, fazendo o trabalho que ele fazia na TV hoje, online. É alguém que surpreende e que nos ensina a todo momento.